Preliminarmente, eu queria dizer que claques não me assustam. Até porque eu já as enfrentei e até já as organizei. Claro que não, quando organizava eu não era deselegante. A ponto de orientar a Havaia para alguém que está vindo aqui e contribuindo para a Mato Grosso do Chino como eu estou. Deselegante e mal-educado, mesmo com organização, eu nunca fui. Então, vou tocar em frente, vou fazer o meu discurso e enquanto os cães ladram, a caravana passa. Quero dizer uma coisa. O governo Michel Temer é surpreendente. Surpreendente, eu falo sem medo de errar e com a determinação e coragem que tem, que é o melhor governo da história da República por hora de mandato. São conhecidos muitos dos nossos feitos. Recebemos um país em meio a maior crise econômica da história, desemprego brutal, recessão, inflação de dois dígitos, juros de 14% e as medidas mais conhecidas são aquelas que permitiram com que hoje o país volte a crescer, tenha uma inflação historicamente baixa, juros de 6,5% e fizeram com que em fevereiro, prefeito Marcos Sávio, nós teremos gerado o maior número de empregos historicamente no mês de fevereiro. Nunca se gerou tanto emprego no Brasil no mês de fevereiro quanto no mês de fevereiro. Só se foi em Brasília. Mas, aqui também correto, o PIS lembra o meu querido amigo governador Reinaldo Zambucci. Mas, não são só essas as nossas atitudes, senador Pedro Chávez, essas na área econômica que tem maior, não diria visibilidade, maior divulgação pela imprensa. Quer ver uma medida que eu estava agora na vinda, quando eu vinha para cá com o ministro Barros? Quando o presidente Temer assumiu, ele fez um decreto singelo. Obrigado.